Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como criar seu mapa de declividade por grau. No Métrica Topo, nós temos como criar por percentual e por grau, mas nós vamos trabalhar aqui por grau. Aqui vocês estão vendo, pessoal, que nós temos a nossa triangulação, ela já está calculada e, a partir da triangulação calculada, nós vamos criar o nosso mapa de declividade por grau. Então, aqui na aba Volumetria, em Temático, nós vamos clicar em Declividade. Então, aqui em Declividade, como eu falei para vocês, nós temos o cálculo por percentual, e nós vamos trabalhar com porcentagem, e nós temos também por graus. Então, aqui vocês viram que, quando eu cliquei em graus, ele já alterou as classes de declividade, de acordo com o seu projeto. Então, continuando a configuração da ferramenta, aqui vocês podem determinar a triangulação que vai ser utilizada para o cálculo do mapa de declividade. No nosso caso, aqui nós só temos uma, mas se você tiver outra triangulação, você pode determinar ela como base para criar o seu mapa de declividade. Então, definindo a triangulação, nós podemos escolher o tipo de mapa de declividade. de declividade, se você deseja por isolinhas, que é o formato arredondado, ou por matricial, que seria o mapa de declividade por retângulos. Aqui abaixo, você pode definir o fator de adensamento, para ele interpolar os pontos, para criar o mapa de declividade por isolinha e matricial. Quanto menor o adensamento, mais informação vai ter no seu mapa de declividade. Então, aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar com isolinhas, que é o mais usual, e o adensamento nós vamos deixar a cada 10 metros para a interpolação dos pontos. Aqui também você pode excluir áreas menores, no caso de percentual. Como nós estamos trabalhando por graus, nós vamos trabalhar conforme a declividade que está configurada aqui nas classes. Aqui também você pode determinar um mapa, que seria o nome do bloco, e a camada que ele vai criar quando for gerar o mapa de declividade. E aqui do lado esquerdo, você pode classificar a declividade de acordo com o seu projeto. Aqui nós deixamos um exemplo. Ele vai achorear. De 0 graus a 25 graus, ele vai colocar na cor 40. De 25 graus a 45 graus, na cor 20. De 45 a 100 graus, na cor 14. Como vocês estão vendo aqui, esses valores são editáveis, tanto o valor quanto também a cor. Então, se você tiver já uma configuração de cor, é só dar um duplo clique, e você consegue selecionar a cor desejada. Se, por um acaso, você sempre trabalhar com essa classe de declividade, você pode salvar essa informação para ser utilizada em um próximo trabalho. E aqui você consegue abrir essa configuração salva. Se, por um acaso, você sempre trabalhar com a mesma classe de declividade, você pode abrir a última configuração salva. Então, o que ele vai fazer? Ele sempre preserva a última configuração na sua ferramenta. Então, depois de tudo isso configurado, clico em calcular, e ele já vai criar um mapa de declividade por grau. Então, aqui, de 0 a 25 graus, a área. Aqui, a área de superfície. Então, no nosso caso aqui, o nosso terreno, ele está todo na declividade de 0 a 25. Então, 100% do terreno está nessa declividade. Se eu estivesse trabalhando com uma área para fazer um CAR, para fazer um projeto ambiental, eu sei que nesse local não vai ter nenhum app. Está ok? Então, tem várias utilidades essa ferramenta de mapa de declividade por grau. Então, agora, é só clicar no OK. Ele pergunta se você quer criar uma tabela com as informações de declividade. Sim. Então, aqui, olha, ele já criou a tabela com as informações. Aqui, em aparência, você pode configurar o cabeçalho, o rodapé. Aqui, você pode determinar a escala, plotagem, de acordo com o seu trabalho. Depois de tudo configurado, clica no OK. Na linha de comando, ponto de inserção, clica no ponto da tela e ele já vai inserir a tabela conforme as informações da declividade do terreno. Então, no nosso caso, como eu falei, nosso terreno está todo de 0 a 25 graus. Então, é isso. Nós estamos encerrando mais uma videoaula do Métrica Topo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!